Música Os casos de estupro com vítima menor cometidos no ambiente familiar deverão ser julgados nas varas de violência doméstica quando não houver vara especializada em crimes contra criança e adolescente. O entendimento é da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Está na lei, casos que envolvem crimes contra menores devem ser julgados em varas especializadas. O Estatuto da Criança e do Adolescente definiu ainda que não sendo criadas essas varas os processos deverão tramitar nos juizados de violência doméstica e foi com base nessa previsão da lei que a terceira sessão do STJ pacificou uma divergência existente no tribunal. O caso julgado trata de estupro cometido pelo pai contra a filha menor. A quinta turma do STJ havia decidido fixar a competência no juízo criminal comum por entender que embora o crime tenha sido praticado em ambiente doméstico e familiar e a vítima fosse a própria filha a motivação teria sido a pouca idade da menor e não qualquer questão de gênero. Já a sexta turma vinha compreendendo que o estupro de vulnerável quando cometido por pessoa relacionada a ofendida por vínculo doméstico e familiar deveria ser julgado na vara especializada em violência doméstica. O relator ministro Sebastião Reis Júnior afirmou, entre outras coisas, que a violência doméstica e familiar é uma forma específica da violência de gênero, ou seja, aquela derivada do mau uso de relações de afeto e de confiança com deturpação da privacidade, em que o autor da violência se prevalece da relação íntima de afeto e do gênero da vítima para a prática de atos de agressão e violência. Ao modular os efeitos da decisão, o colegiado definiu que ela se aplicará as ações penais distribuídas após a publicação do acórdão do julgamento. Quando as ações distribuídas até a data de publicação do acórdão, tramitarão nas varas as quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva dos tribunais, sejam varas de violência doméstica ou criminais comuns. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto